Música É isso aí pessoal, de volta ao canal FIFA Trade Channel Seu melhor, maior e mais completo canal de trades 100% gratuito do seu YouTube E teens, tá de volta pessoal Ó, marca aí pra gente fazer um filtro bacana Vamos colocar aqui ó, Argentina Playstyle, tá aqui ó, Playstyle Ó, Liga em Italiana Aqui tem um cara bonito né, o Dybala, Dybala é lindo Pessoal ó, a gente vai excluir o Dybala tá Embora ele seja lindo, a gente vai excluir ele A gente vai buscar aqui ó, só pra vocês verem Então a gente tem aqui ó, o Dybala né Aí tem o Lautaro Martins, esse é o nosso foco tá E tem um especial aqui também, que é o Milito Olha ele aqui ó, tá bom Então a gente sabe que neste momento, estamos numa terça, quarta, quarta noite né Hoje tem um Flamengo e última seleção né Ó pessoal, então vamos lá, vamos sem brincadeira agora Vamos lá, pra vocês entenderem tá Então aqui a gente vai colocar o que País, a nacionalidade é a Argentina, a Liga Italiana Tá, masculina mesmo, aqui no mestre, no mestre não mexe nada Aí você vem o Playstyle, tá O PES aqui, mas Aqui o que a gente vai fazer pessoal, a gente sabe que o mais barato aqui é o Dybala Tá, então a gente vai excluir ele Então a gente vai ficar com o Milito e o Lautaro Martins O Dybala não é, ele tá ali no meio campo ali Já os outros dois é atacante Então a gente vai colocar atacante, tá bom? Detalhe, tá É, o... Eu já marquei aqui, na data de hoje, neste momento, à noite Que estamos filtrando aqui O Lautaro, ele tá na faixa dos 45 mil Então a gente vai filtrar aqui Só pra vocês, bem didático, tá 45 mil, pesquisou 45, por aí 46, ó 36, é 45 e meio Porque 46, ó, não vendeu 36 minutos, vai vender Mas demora, a gente quer uma celeridade Então, 46 e 45 Opa, tem um lance ali, tá vendo, né 45 na venda Então, beleza Vamos cumprir já 45, já sabemos Já fizemos um filtro aqui E o Milito, a gente vai ver quanto que ele tá Aí ele tá, pessoal, mais ou menos 58 Vamos tirar a prova, tá Então, Milito Vamos colocar aqui, é 59, eu falei, né 59, 60, tá 58, vamos lá 58 Olha ele aí, ó Tá bom? Mano, o mínimo dele é 10, tá 10, 700 e pouco, tá Ó, notem que o mínimo lá também tem 43, tá O mínimo dele é 10 e pouco Então, já sabemos, tá Tanto o Lautaro também é o mínimo Tem bem barato, tá E esse daqui Excluiu Pessoal, já sabemos que Qualquer um que cair Já que o mais barato dos dois É o Lautaro A45 Qualquer um aqui, pessoal Abaixo de 39, tá no lucro, ó Só esse filtro aqui, ó O pessoal tá usando Wi-Fi aqui Muito, pessoal Então, tá bem travado mesmo Normal, tá Eu não quis pedir pra tirar É... Por... Cortesia mesmo, né Eu não quero atrapalhar ninguém Então, você já sabe que aqui É rápido, tá Nesse filtro aqui Se vocês quiserem, tá Trazer, como eu já falei Celeridade no seu trade Na sua pesquisa Você pode achar o último Então, achar o último aqui, ó Achou o último Aqui, ó 45 Marca ele aqui, ó E só fica aqui dentro mesmo Pessoal, ó Aqui, ó Já tá atualizando, tá Pensa você que não Que está atualizando Pode cair o milito Cai o milito Você compra na hora, tá Pessoal Por quê? Opa Porque o mínimo dele A gente já sabe Que é 58, 59 Então, ó Já vendeu esse aqui, ó Tá vendo? Puxa mais um pra cima 45, não tem 45, 750 Achou o finalzinho? Achou, ó 44 Vamos marcar que esse 44 vai sair Ó lá Saiu e entrou um 45 Vamos ver aqui Mano Caiu aqui um 38 Notem que o mínimo dele é 900 Tá vendo lá em cima? Ó, 900 No mínimo lá Então, mano Pode cair entre É 10 mil coins aqui Ó 9 É É que o mais barato Ó, caiu um 44 Pode cair aqui uns 9 e 200 Tá Um pouco mais difícil Mas pode cair Até, ó Até o 45 Como a gente tá filtrando Nós vamos comprar até 38 Tá 38 37 35 Ó Caiu mais um Tá vendo? Ele vai atualizando aqui por dentro mesmo Vamos supor que caiam 30 aqui, ó Opa Tá no lance aqui, ó Tá no jeito Tá Tá no jeito Então aqui É só fazer esse filtro aqui, ó Ó 48 Tá vendo? Ele vai saindo, pessoal Vai saindo, ó Ó Caiu mais dois Tá Então Viu que caiu um barato aqui Abaixo Porque por quê? A cada venda desconta 5% Então você tem que ficar ligado Pra você não comprar ele Ah, é 45 Pra vender Então eu vou comprar 43 Você não 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 compensa Tá Você vai ter que comprar mais barato Tá vendo que o pessoal que já utilizou a carta Já até atribuiu uma carta de entrosamento nela E tá lançando no mercado Isso é bom Tá Geralmente o pessoal não conhece o mercado aí Pelo menos o preço, né O pessoal mais iniciante E lança aí por 30 35 Pessoal que já tem muitas coins, tá? Então é aí que a gente vai utilizar Ou aqui por fora mesmo, tá pessoal? Vem aqui, ó Marca aqui, ó Pode até deixar nos 40 E vem na pesquisa, ó Vem pesquisando Tá bom? Legal? Pessoal, esse é o seu canal de trade Tá chegando agora Não conhecia? Deixa seu like Esse é o momento, tá? Pra você deixar o seu like Nós temos apostilas gratuitas Isso aqui é tudo 100% gratuito Se você não pegou as apostilas No primeiro comentário Fixado Tem os links Entra em todos, tá? Manda lá também Um, ó Primeiro se inscreva, claro Aqui no seu maior canal de trade Se inscreveu? Manda um ADD no meu WhatsApp Manda um ADD no meu WhatsApp, tá? Eu vou te adicionar lá Gosta de grupos gratuitos? Entra no Instagram Hoje mesmo eu postei uns investimentos lá Se vocês puderem Ou fizeram, né? Vale a pena lá, tá? Analisem o risco Vocês Aqui tem as coins de vocês Analisa lá os maiores riscos, tá? E vê se você vai fazer ou não Beleza? Mas são vários investimentos que eu posso lá também Então como a gente falou O grupo 1 é no Instagram É privado Você tem que ter a sua inscrição Ou ser inscrito aqui no YouTube, tá? Pra você ter acesso lá Aí eu te aceito E o grupo 2 É o pessoal que bate papo Troca uma ideia Tudo ligado ao YouTube Lá no Telegram Aí você baixa o Telegram Entra lá no FIFA Trade Chen 2 FIFA Trade Chen 2 E aí o pessoal pode te ajudar lá, tá bom? São vocês aí que fazem o grupo, tá? Sempre dentro do tema Ultimate Team, tá? FC 25 Pessoal, esse é um filtro bacana aqui Eu vou mostrar pra vocês Algumas vendas feitas, tá? Antes de mostrar algumas vendas feitas Anota mais um filtro aí Ouro raro Vamos no Defensor Vamos no Defensor Tá bom? Legal? Vamos nos ingleses aqui, ó Inglês A gente vai no Barclays Essa aqui, ó Liga Feminina, tá? Tá? Vai no Chelsea Pronto Esse é o filtro Nós temos aqui a Bright, não é isso? E a Bronze Bright e Bronze Pessoal Elas estão... Bom, ontem estava 3.200 Hoje, neste momento, há 3.000 Coins Então, tanto a Bright e a Bronze Ambas 3.000 Coins Vamos fazer o filtro? Então, vamos lá 3.000 Olha lá, 3.000 E já tem bastante aí, mas... Ó 2.800 Tá? Mas aí, ó Se liga Então, no mesmo a faixa de preço, tá? 2.100 é o mínimo delas Se não me engano, é 2.100 Tá? 2.100 é o mínimo delas É 1.85, né? Então, aqui, ó Marcou Só ficou aqui, pessoal 2.500 eu estou comprando Até 2.600 Por quê? Geralmente, a gente consegue também lançar 3.200 Que é o que estava na data de ontem O mercado está oscilando, tá? Deixa eu ver 3.200 o minuto que está aqui Finalzinho? 1 minuto, ó Finalzinho Tá? Então, tem que acompanhar, tá, pessoal? Talvez aqui, ó Você vai ter que comprar 5, tá? Para vender agora 3.000 Ou Deixa eu ver 3.100 Quantos minutos, tá? 2.000 Finalzinho É 3.000 Pessoal Vendendo a 3 E olha lá, hein? Tá caindo Claro Estamos à noite, tá? Ela vende Olha lá 2.900 Opa 2.900 Marquei, tá? Só vem aqui, ó Só aqui atualizando, ó Geralmente Ó Tá mais uma 2.900 Olha lá Tem o pessoal Ó Não tem mais aqui Finalzinho aqui Pesquisou 2.900 Ela já vai vender também Opa 2.300 Ai Fui no lugar errado Tá vendo? Marquei ainda Agora não dá mais tempo, né, pessoal? Agora não dá mais tempo Marquei, hein, mano? Pô Tava marcado ali já Mas beleza Vocês já viram aí, tá? Tendo agilidade Você vai comprar 2.300 2.500 2.400 Vendeu 3 Tá? Duas opções Bronze e Bright Duas opções Na mesma faixa de preço Esse é o filtro Tá bom? Beleza, pessoal É Deixa eu só Tem mais um filtro aqui Pra mostrar Mas antes de mostrar Esse filtro aqui É Aliás Deixa eu só limpar aqui Pra vocês verem Tá vendo aqui, pessoal? Vídeo anterior, tá? Ele voltou pra Basic Ali No entrosamento No estilo de entrosamento Só que eu atribuí um De 200 coins, tá? Então eu comprei uma diferença aqui De 3.000 coins Tá? Ou 3.5 E atribuí um de 200 Então deu pra vender Ó 27 Tá? Então quem fez aí De ontem pra hoje Conseguiu A mesma coisa aqui, tá, pessoal? 6.200 Eu tinha falado muito disso aqui, né? O Palmer sempre tá bom pra comprar E revender aí Com lucro, tá? Aqui eu já tinha falado, né? Muito bom Se vocês não pegarem esse filtro aqui Eu vou tentar fazer aqui agora Ele deu uma queda, tá? Ele tá 1.500 1.600 agora Deu uma ligeira queda aí Mas tá bom Ele tá na mesma Tá vendo? Ó O mesmo clube É o mesmo filtro aqui, tá? Aí cai barato Você consegue comprar Essas linhas É Tá muito bom Aqui, tá vendo, pessoal? Vendi um monte aqui A 700 Aqui é pra vocês Que são iniciantes Tá? Qual que é a dela aqui, ó? Você consegue facilmente Em 10 cartas Você vai fazer 600 coins Demora, né, pessoal? 10 cartas, 600 Mas o cara que é iniciante Como é que faz um trade? Vou mostrar pra vocês aqui Talvez seja interessante O pessoal que tá começando Né, bem conservador Não quer fazer os mais arriscados Você pode vir aqui, pessoal, ó Ou na jogadora mesmo Ou se a gente quiser encontrar até É Outras Dentro da mesma liga lá A gente vem aqui, ó Ouro raro, tá? Eu vou nos alemães Vou nessa liga delas aqui, ó Tá? É Vamos no buyer E vou dar uma pesquisada aqui, ó 700 Ó, já lançaram bastante dela aqui O que que eu tô fazendo, tá, pessoal? Você viu que saiu uma aqui, ó Ó Pegando aqui, ó 600 Difícil perder um lance dela aqui É que agora eu revelei, né? O pessoal vai fazer Mas você vai vender ela aqui, ó Tá vendo, ó Tem vários lances de 600, tá? Ó, você vai dar vários lances aqui, ó Vai ganhar o lance, tá? É, não compra, não Você vai ganhar o lance Aqui, ó Ah, não Essa é outra, tá? Essa aqui é outro filtro Vamos mostrar esse filtro aqui pra vocês também Tá? Pra iniciante, tá, pessoal? Ganhou aqui, ó 600 600, tá? Olha lá 600 Ganhou Dificilmente vão te tirar Ganhou Ah, não É minha Ó Ganhou aqui Vendeu por 700 Tem momentos Que vocês conseguem vender mais caro Tá? Mas nesse momento Tá 700 Você vai ganhar aqui Poucas cartas Poucas coins, tá? Em 10 Vai ter uns 600 coins aí Tá? Você viu que eu já lanço lá Já vende, né? Aí limpa Lança novas Vai lançando 6, 12, 18 Vai fazer 10 mil coins facilmente Fez 10 mil E você parte pra outros trades Tá bom? Já ganhei uma aqui, ó Vai ganhar todos aí Que eu dei lance Tá bom? Bem facinho, ó Lançaram os 650 Geralmente a tarde Hoje a noite, né? Mas geralmente a tarde Ela fica até um pouquinho mais cara Você consegue vender uns 800 Na pressa, né? Acho que vale mais a pena Talvez Tá aí com vocês Igual Vocês viram aquele da França lá? Por que eu mantive aqui, ó Esse filtro? Porque tem, ó Tem várias cartas aqui dentro, tá? Olha lá Tem essas aqui Só que são mais caras, né? Claro Quando elas estão mais caras Quando essa 8,1 aqui Tem algum DME e tal E aumenta o preço dela Você já consegue nivelar com as demais Tá vendo? Com essa daqui Tá? Inclusive Então você consegue Então dá pra fazer um filtro de 1500 Você consegue comprar várias aqui Tá bom? Então, beleza E revender, claro Tá bom? É um filtro que eu sempre deixo aqui guardado Pra fazer isso aí quando tá em alta Tá bom? E aí sempre sai Quer ver, ó Você pode fazer isso aqui também Você que é iniciante, tá? Eu não ia focar nos iniciantes nesse vídeo Inclusive tem até os icons aqui Eu quero mostrar nesse vídeo, ó Vou mostrar aqui, ó Tem uns aqui que eu tô de olho neles aqui, ó Tá vendo, ó? Quero mostrar pra vocês nesse vídeo Aqui eu perdi uma Olha lá 2,300, pessoal, ó É 3 mil, né? Então, ó Perdi um lance, ó Você pode acompanhar os lanças aqui também, ó Geralmente você dá a lança aqui, você ganha Tá? Se der tempo eu mostro isso aqui Que eu tô fazendo, tá, pessoal? Deixa eu só voltar lá Pessoal que é novo aqui, ó Ó, França França sempre tem coisa boa Principalmente Vamos nessa liga aqui, ó Feminina mesmo, tá? Entrou aqui, pessoal Aí você pode vir aqui Ó, MD, tá? Meio, ó ME Vamos no ME Meia esquerda, tá? É... Vamos ver aqui, ó 600 Não tem 700 Ó Notem que eu nem pesquisei Ouro, prato ou bronze 650 Tá vendendo, tá vendo, ó Então, se 650 Tem um monte, hein, pessoal? Tem um monte, ó Então, ó Entrou nessa aqui, tá? Então, no mínimo Que eu vi aqui É umas 3 No mínimo, hein? No mínimo Ó lá Então, 650 Vendendo Como tem cartas aqui, ó Tá? 650 Vendendo Então, eu vou aqui, ó 700 Aí eu posso até entrar aqui, ó Vamos ver se tem algum lance, ó 400 Tá vendo? Aí você tenta dar o lance aqui Eu gosto de, ó Mais um aqui De ir no Snipe, tá? Vamos ver nessa daqui, ó Ó lá 550 Tá vendendo 650 700 Tá? Vai receber algum lance Ou no Snipe mesmo Essa daqui, ó Boa Essa daqui, tá? Vou dar esse lance aqui Que ela vende 800 Aqui, ó Geralmente ela vende a tarde 800 Mas a gente vai dando É isso, pessoal Então Já sabe que 700 Vende, ó Tentar aqui, ó Até uns 550 Geralmente, ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Mostrar pelo menos uma aqui Geralmente ela cai aqui Uns 300 350 Porque tem bronze também, né? E aí vai Se não cair aqui Aí você muda Você pode vir aqui, ó Vem pra MD Ó lá, ó MD Caiu Ó, ó Vou pegar essa daqui, ó Beleza Eu vou pegar essa daqui E já vou lançar aqui, pessoal Ó 300 400 550 Iniciante, né? É o preço Nessa MD, pessoal Eu foco mais nos ouro, tá? Vou puxar só pra vocês verem Então MD Temos Bom Tem as mais carinhas, tá? Vamos tentar focar É, ó Essa daqui, ó Tá vendo? 800 Essa aqui vende 1.100 Aí você dá um lance Você vê que eu venci duas aqui, ó Ó Uma, duas Ó, venci todas as outras, ó Ó, tá vendo aqui, ó Uma, duas, ó 800 Ela vende 1.100 Então, ó 1.100 essa daqui, né? Então a gente consegue dar lance, pessoal Tem 1.000 ali no lance e tal Vou até ver se ela tá 1.100 mesmo no... Deixa eu ver aqui, ó 1.100 É isso mesmo, tá? Não tem mais 1.100 1.100, ganha 800 Aí você vai aqui na pesquisa, ó Ou aqui Ó lá Ela é 600 o mínimo, tá? Então já vi cair 650 Geralmente sai, tá, pessoal? Ela vende aqui, ó 1.200 1.100 Tá? Então, ó Já dá pra buscar ela aqui, ó 800 Já dá pra lançar 1.100 8, 9, 10, 11 Tá? Conta 5% A mesma coisa aqui, ó Essa aqui você não perde não É difícil perder, tá? Aí eu puxa pra cá Já vamos lançar Mano, foquei muito tempo nos iniciantes Então aqui é bem pouquinho, tá, pessoal? Que você vai ganhar Mas você vai vender, ó Tá? Vai vender lá, ó Tem, claro O momento que você consegue vender mais caro Mas aqui a gente tá tentando uma venda Mais barato, tá? Em 10, 600 Mais ou menos 600 Você vai conseguir E aí você vem na outra aqui, ó 800 1.100 Na Carolina Dicma aqui, ó Aqui, pessoal 500 É... Essa aqui eu vendo 800, tá? Então eu posso ver 750 Vai Acabou, ó Liss Ah, lotou lá Vamos limpar, tá? A gente limpa lá, então Aumentar aqui só pra gente ver, ó Então Vendeu ali Isso aqui eu vou limpar, tá, pessoal? Vocês já viram que deu certo Tal Aqui também, né, ó Beleza, ó Já vendeu uma aqui, ó Né? Aqui, ó 800, tá vendo, ó Já tinha vendido essa Isso aqui não, ó Olha lá Comprada 550 500 É ouro comum, tá? Olha lá Isso aqui tudo é vídeo que eu mostrei Já tem PDFs isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui vende fácil Só pra mostrar pra vocês mesmo, aí Tá bom? Aqui, ó Doidem Você pega por 200 Deixa lançado Isso aqui foi de ontem que eu mostrei, lembra? Comprando aí 400 e tal Sempre lança, ó Olha lá O motor Nem é esse preço, pessoal Mas o lanço E ele vende Lembra, né? Que eu mostrei ontem Olha lá Vendeu todos lá Tá bom? Limpei, hein? Limpo Olha lá Vendeu mais coisa, ó Subiu coins Tá? Eu não dei lanço Então vendeu Só que eu limpei Beleza, pessoal Acho que não vou conseguir focar Tá nos icons Então os icons vão ficar Pra próxima Vídeo, né? Pra próxima dica aí Tá? Eu também Tenho um filtro aqui Que eu gosto de fazer Quando tá em alta Agora tá em baixa, tá? São os atacantes aqui do Arsenal Que é o Gabriel, né? O Jesus e o Martinelli Quando tá em alta o quê? Porque o Gabriel, o Jesus É o mais barato Ontem tava Tava quatro e trezentos Hoje tá três e setecentos E o Martinelli Dez mil Então a gente vai fazer aqui, pessoal Vamos ver, ó Três e setecentos Vamos ver lá Três e setecentos E é isso mesmo Tá vendo, ó Tá? Ele pode sair mais barato Notem que lá em cima É mil e seiscentos Tá vendo, ó Mas, ó Seis centos o mínimo Então ele sai mais barato E pode sair o Martinelli Também, tá? Então aqui, ó A gente pode ficar A diferença aqui de quinhentos coins Por esse valor Já tá bacana Quatrocentos Tá? Então se ele tá vendendo Três e setecentos Vamos marcar Três e setecentos É... Três e duzentos Tá perfeito Pra gente comprar também Tá bom? Caiu o Martinelli Aí pode comprar Porque ele é dez mil Neste momento O Martinelli, tá? Ele tá dentro desse filtro Filtro também, tá? Martinelli Vamos ver se acha aqui, ó Dez mil agora Ele vai ficar mais barato, tá? Mas, nesse momento Dez mil aqui, ó É isso mesmo Ó como tem bastante Tá bom? Aí, geralmente, cair aí Um de nove e pouco Tem lance Tá bom? Beleza, pessoal Acho que é oitocentos e cinquenta O mínimo dele aí Deixa eu ver se é isso mesmo Vamos ver o mínimo Que ele está aqui, tá? Mil e quatrocentos É, ele está em quatrocentos Eu acho que vamos atualizar isso depois, tá? Mas é isso aí, pessoal Tá? Então, mil e quatrocentos Mil e quatrocentos O outro lá É três pra vender, né? Três e setecentos Mano, ele pode cair aqui Entre mil e quatrocentos E três e setecentos Aqui, ó Pode cair aqui, ó Opa Saiu alguma coisa, mano Brasil Pronto Tá vendo, ó? Olha lá, ó E marca aqui, ó Caiu o Martinelli Está no lucro aí Tá bom? Beleza, pessoal É isso aí Espero que vocês consigam aí O bom dos lucros, tá? É, nessas dicas que eu mostrei Acho que já vendemos Todos os outros lá Que eu lancei, né? Deixa eu ir lá no final Pra ver Essas aqui Outras coisas que eu tenho A teste Ó, essas aqui vão vender Notem que lá tem bastante ainda, né? Pessoal Lá tinha bastante Então Quando vender aquelas Vai vender a nossa Vai chegar na nossa aqui Tá bom? Mas vende Fiquem tranquilos aí O pessoal que é iniciante, né? Eles vendem sim É... E é isso Bom Espero que vocês consigam aí Fazer trade Com essas dicas Que eu mostrei Qualquer coisa Manda um add no WhatsApp Passei do tempo aqui Porque eu foquei nos iniciantes lá Mas eu espero ter contribuído De alguma forma Um abraço Tchau